Oi gente, tudo bem? Eu sou a Keila, amiga do Gabriel, e hoje eu vou estar ensinando para vocês como que eu edito as minhas fotos e também disponibilizando aí para vocês o meu mais novo preset 4K, espero que vocês gostem. Como que eu edito as minhas fotos, tá? Eu começo aqui pelo Lightroom, aí eu venho aqui, já tenho adicionado o meu preset aqui, o 4K, então eu clico nele, vou ir aqui em copiar as configurações, venho na foto que eu quero colar, colo as configurações e agora que eu passo para aquela fase do filtro que eu uso no Cujicam. Venho aqui em compartilhar, aí compartilhar com, aí venho aqui no Cujicam. Aqui já vai abrir automaticamente o filtro que eu uso, mas aí eu aperto aqui nessa pecinha aqui em cima, aí o filtro que eu uso é esse aqui, ele é pago, mas pelo YouTube vocês conseguem ele gratuito, com todos os filtros aí liberados. Aí eu clico aqui, eu não deixo ele cheio, tipo, eu uso um pouco menos da metade, assim. Aí eu venho aqui nesse 3D, tiro o 3D, ó, porque estão vendo? Ó, se vocês gostam aí vocês deixam, mas tipo, eu não gosto desse zoom que dá. Aí geralmente eu venho aqui na data e tiro também a data, porque às vezes não é a foto que eu vou postar nesse dia, então. Aí aqui eu venho na poeira, eu gosto muito de usar a poeirinha aqui, ó, do 2. Aí aqui na luz, tem várias luzes, aí você fica até de vocês, né? Geralmente eu sempre coloco uma luzinha ou outra. Tem uma aqui que é essa aqui, eu gosto muito dessa, aí clica aqui, pode colocar ela mais pro ladinho, em cima, eu gosto bastante. Então, praticamente é isso, aí eu venho aqui em salvar e tá salvo a foto. Então, gente, eu vou dar mais uma dica pra vocês aí do aplicativo, tá? Eu vou mais uma vez usar o Lightroom, que ele é tudo bom, né? Só que dessa vez eu vou usar o meu Preset Blue, tá? Que ele é um dos queridinhos aí do pessoal. Copie as configurações. Já tô com a minha fotinho aqui adicionada, a foto que eu quero editar, né? Aí venho aqui, colei as configurações e salvei. Salvei. Vou salvar. Aqui, gente, a minha foto, eu achei que não precisou fazer nenhum ajuste, mas aí conforme a foto de vocês, vocês vão ajustando. E que o Lightroom tem essa opção bem legal. Aí, e a dica que eu vou dar é esse aplicativo aqui, ó. É o Avatan. Eu deixei ele aberto já, gente, com a foto que eu quero editar. Aquela mesma lá do Lightroom. Porque é muita opção, muita opção. Aí eu ia demorar um pouco pra até achar aqui o filtro que eu uso. Eu gosto muito, eu gostei demais desse daqui, ó. É aquele, tipo, efeito na janela, sabe? Tipo a sombrinha, assim, da janela. Aí eu clico nele. Aqui, gente, dá pra regular também, olha. Tá vendo? Aí, tipo, eu sempre deixo assim, ó. Bem pouco mesmo. Aí, clico aqui em OK. Aqui, gente, tem textura, tem várias, várias coisas que vocês podem estar adicionando também na foto. Mas eu normalmente uso aquilo, olha. Tem isso daqui, tipo, um coração e tal. Uma coisa bem legal, né? Essa foto não se enquadrou, claro. Mas é muito, muito jóia a opção que tem desse aplicativo. E o legal também é que é tudo gratuito, né, gente? Eu até agora não achei nada que fosse pago. Então é isso. Aí eu pego, salvo aqui a foto e fica certo. Aí também eu quero dar pra vocês a dica desse aplicativo aqui que hoje um seguidor me passou e eu amei, gente. Já fazia muito tempo que eu tava procurando esse... um aplicativo assim. O nome é Criador Maloca. Esse aqui, ó, gente, ó. Aí clico nele. Vou mostrar pra vocês. Aí... Volto aqui esse propaganda chata. Aí eu venho aqui, ó, aqui já tem alguns modelos, estão vendo, ó? Aí eu clico aqui nesse maizinho e vou em Criar Imagens. Aí, aqui vai tá pedindo pra mim, ó, toque para adicionar a sua frase. Aí eu toco. Vamos dizer, eu vou colocar aqui Preset Keyla. Só um exemplo, tá, gente? Preset Keyla. Ó. Apliquei. Beleza. Aí eu vim aqui nessa opção aqui do meio. Aí vai tá pra adicionar uma foto. Aí eu vou, acho uma foto aqui. Achei a foto. Coloquei. Aí, gente, olha que legal. Vocês podem tá deixando ele branquinho assim ou também escuro. Olha aqui no modo escuro. E aqui nessa opção vocês conseguem colocar, tipo, lá em cima a frasezinha, ó. Tão vendo? Que ele já ficou aqui em cima, ó. Vocês podem também colocar no meio. E vocês podem também tá colocando embaixo, que é o lugar que eu mais uso normalmente. Gente, para tudo pra esse aplicativo aqui que as blogueiras estão super usando agora. Eu achei esse daqui, o Meitool. Foi o que eu mais gostei de usar. Ele é aquele aplicativo pra colocar letrinhas em volta da foto. Aí vem edição de fotos. Procura a foto que você quer editar. No caso essa. Vem aqui em pincel mágico. Aí aqui em pincel, você regula o tamanho que você vai querer a escrita, tá? Tipo, muito grande, menor, maior e tal. Aí vamos deixar assim. Beleza. Aí a gente vem aqui. A gente toca aqui pra escrever. Vamos colocar fé no pai. Aí concluído. Aí aqui você vai começar, ó. Faz assim. Aí, né? Tipo, aqui é só um exemplo que eu tô dando pra vocês, tá, gente? Mas aí vocês fazem como vocês preferirem. Eu amei esse aplicativo. Eu até tinha baixado alguns outros. Mas o que eu mais gostei foi esse aqui. Alguns começou a dar bug e tal. Aí vocês fazem certinho aqui. Eu tô só na demonstração pra vocês, gente. Olha que fofo que fica, cara. Aí clica aqui em ok. Pronto, tá. Salva foto, gente. É isso. Gratificação, gente. Como gratificação pelos presets gratuitos que eu faço. Eu peço para que vocês me acompanhem. E sigam o Insta. Olha, gente. Tô tentando. Juro, tô tentando deixar o feed organizado. Uma hora vai dar certo. Mas então é isso. Ó, meu Instagram é esse. Sigam. E também chamem um coleguinha pra seguir junto, né, gente? Porque, ó, tem 3 mil seguidores. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um beijão.